O propósito da Santa Ceia E chegara a hora, pois, que você mesmo com ele os dois repostos E disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra do reino de Deus Nessa passagem de Mateus, versículos 16 e diante O Senhor chama os doze para que ele tivesse a última comunhão com eles É como se fosse uma despedida, por incrível que pareça A Santa Ceia é uma despedida do meu mês, do pequeno pastor Eu vou renascer de novo Na verdade, a gente não faz esse voto Nós não fazemos esse voto de conversá-lo de novo Hoje eu queria que nós fizéssemos um voto aqui no nosso coração Quando nós estivermos comendo pão e tomando cálice Que a gente se faça uma renovação, vamos dar um zero Se tem mágoa, acabou a mágoa Se tem diferença, acabou a diferença Se tem angústia, acabou a angústia Se tem doida, acabou a dúvida Nós temos que acabar com isso Nós temos que nos unirmos Nós temos que não perder tempo de conversar Porque eu não sei que dia que vai voltar O casal que estava com o problema Deixa de ter problema Aquele que não conversa, não vai conversar Aquele que está amagurado, não vai ficar amagurado Porque o Senhor fez isso, pastor O Senhor deu uma chance Presta atenção que você é sério O Senhor deu uma chance para o Judas Se conhecer, pastor O Judas ele levou duas vezes No meu ponto de vista Porque ele participou da cena E mesmo assim, entra aí o Senhor Umas horas depois Se eu compreendia isso, pastor Queridos, às vezes Nós somos desestimutas Às vezes nós estamos envolvidos Junto com todos nós Nós saímos daquela porta Deixamos tudo para trás Toda a simbologia Toda a angústia Toda a mágoa Toda a tristeza Que a gente deveria se desligar nela Trazemos de volta É como se a gente guardasse Desculpa a expressão vulgar Esses pedacinhos de pão na nossa casa Lá para o dedinho lá O deixe lá E aí você chega em casa Está incomodando Está começando a doer Você vai lá, pega o palitinho E olha Tira ele E vira a sua mão de novo Porque esse ponto de vista Você vai apertar ele assim Dessa maneira Eu sei que vai parecer doer Eu sei que não Mas uma pessoa igual o pastor Por exemplo Dá para Eu sinto demais O primeiro Motivo É a memória do Senhor Em 1 Coríntios 2, versículo 1 Diz que a ceia deve ser Goiada como memorial Não do nascimento De vida de morte Mas é o momento Da lembrança Que o Senhor Pagou um alto preço Por nós Aleluia Fala-se para mim A ceia do Senhor A ceia do Senhor Não pode ser apenas Não pode ser apenas Um memorial Uma lembrança Da vida Da morte Da ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Mas é o momento Da lembrança Que Ele pagou Um alto preço Um alto preço O nosso Eu não conheço ninguém Até hoje Que tenha dado a vida Que tenha demonstrado Um amor maior Do que Jesus Para alguém Eu não conheço E aí alguém Alguns incalcos Alguns carbonos Alguns fariseus Fala assim Ah, mas Ele Ele Se deixou morrer Porque ele sabia Que ele ia ser Esse vento Isso vai ter as mãos Ninguém escreve um livro Aguardando Os fatos Hoje Dia de amanhã Nós estamos vendo Que a história De Moisés Ele escreveu um livro Para ele Só ele sabia Só ele sabia A conversa Que ele teve com Deus Só ele sabia Que o Senhor Pega as pedras E volta de novo Sem fazer outras Dá-las na língua E ele escreveu Depois Moisés 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 não fez Um histórico Da Bíblia À medida que ele ia viver Não Isso é possível, não é? Não é verdade Alguém lembra Do que nós vivemos No ano passado? Alguém? Quem esteve aqui Na igreja No ano passado? Só a irmãzinha lá, né? Hein? Nós já tivemos Tempos aqui De ter dez pessoas Dez pessoas comigo Fala-se Dez pessoas Comigo E a gente Perseverou, né, pastor? Eu vou comentar Uma confidência aqui Porque hoje Eu posso falar Isso que eu vou deixar Eu lembro Uns quatro anos atrás Um dia Eu estava pregando O que ele passou E chegou um sujeito Aqui na porta E ele começou A incomodada E foi lá fora O que ele recebeu? É o senhor Esperando Terminou o culto Cheguei lá fora Por causa de prova Comigo não Eu sou só Vem aqui E eu sei Entrar É até seis horas Você me avisou De São Paulo Ele está aqui Até hoje Pagamos o ano inteiro Não tem bem Nem o dinheiro De se arrume E agora Ele quer nos vender aqui Para você ver Que A comunhão A força A força das pessoas Quando tem um propósito E quando tem um desejo De servir o senhor É superável Então me diz Mas olha Eu queria mesmo Eu queria Porque não tem Lógico Tem Tem as vezes Para poder segurar O segundo propósito O segundo propósito Da Santa Ceia É o corpo O sangue Está aqui em Mateus 26 Versículo 28 Mateus 26 Versículo 28 É o corpo O sangue Isso que está expressamente Escrito aqui Porque isto é o meu sangue O sangue Do novo testamento Que é derramado Por muitos Para a redução Dos pecados E digo-vos Que de agora em diante Não beberei Desse fruto da vida Até aquele dia Que o beba de novo Convosto no reino Do meu bar Felipe Deixa eu estar com você Que isso aqui É uma das coisas Mais profundas Que a gente Não tem noção O senhor Pegou um cálice E disse Para os discípulos Esse é o meu cálice É o sangue Da aliança Que eu faço Com vocês Eu só vou voltar A beber Com vocês de novo Quando retornar E nós estivermos juntos No reino Do meu pai Todas as vezes Que nós fazemos E nós estamos Acreditando Na nossa vida Eu estou confiado Já porque As vezes A gente não percebe A gente não consegue Perceber Pastor Essa sutileza Dessa simbologia A gente deveria Se alegrar Nós deveríamos chorar Pastor Nós deveríamos Reverenciar Isso não é Eu queria Para ele a mais Como é O corpo e sangue Ele deu o pão sem fermento Porque o corpo É o fruto Da vida O suco Da uva Vale representar Aquilo que estava Acontecendo Com ele Não há dúvida Sobre a relação Desse sacrifício Para a nossa Passada Eu até Tinha escrito aqui Pastor Por que eu não Femento Qual é A razão Do pão sem fermento Está escrito assim O fermento Era tido Para os que estão Como algo Pecaminoso Porque o fermento É um engano Você pega uma farinha E põe o fermento Nele Ele demonstra Uma coisa Que não é Meu Deus E nós Não podemos fazer Isso Diz do Senhor Ainda que nós Demonstremos Uma coisa O Senhor Converse Nossa natureza A nossa natureza Não pode ser ganosa Por isso que O pão Os pães Áscitos É um pão Tosto mesmo Para ser Pães Áscitos Pães Pães No deserto Lá não tem fermento Lá não tem fermento Lá não tinha pão Tem fermento Lá era o fogo Do João O fogo Do céu E a farinha Toça Boca Não podia perder Nada E esse pão O pão Áscitos É o pão Que dura É O pão que dura Fala assim O pão que dura O pão que dura É por isso que nós Perdemos a noção Do alimento Porque Quando a gente A gente habitua Comer as coisas Espirituais É um pão que alimenta São os mais espirituais Eu Queria ter mais tempo Para pregar Mas Eu preciso de falar Que a Santa Ceia Também representa Os três tempos Alguém conhece Os três tempos Que nós vivemos Não Fala assim Os três tempos Os três tempos Que nós vivemos Que nós vivemos Quer queiramos ou não Quer queiramos ou não É É O passado O presente O presente E o futuro Todos os dias É Opa Já passou Opa O futuro Esse azul É Esse azul É O futuro Vai ser Verdade Queridos O que Que a Santa Ceia Tem a ver Com o passado O presente E o futuro Quando olhamos Para trás E verificamos E lembramos O sacrifício Que Jesus fez na cruz Nós entendemos Como sendo O fundamento E o centro Da nossa Salvação O meu passado Está contado No sofrimento De Cristo Ele sofreu Para me salvar Meu Deus Eu vou sofrer Para salvar Os meus filhos Eu vou sofrer Em nome de Cristo Para salvar O Evangelho É por isso Que o meu passado Tem muito valor Não olhe para trás Não Não seja olhar para trás Mas o seu passado Está contigo O nosso fundamento É o nosso passado O centro Da minha salvação Começou ontem Com os meus pais Com os meus avós Eu não posso Abrir mão dele Nós não devemos Olhar para trás Para o pecado Mas nós devemos Olhar para trás Para as mesmas Que entendemos Nós temos que olhar Para o outro Eu sinto falta De vocês dois Você está Está meio triste Não existia Mas a pessoa Fica alegre Na indústria Você não era Na casa A pessoa Fica alegre Eu não Porque o nosso passado Era dentro É a família A gente se encontrava Todos os dias Por que você foi embora? Não tem Não esconde não Eu não acho que você voltou Aqui não vai subir mais Glória a Deus E o meu presente O que a Santa Ceia Tem a ver Com o meu presente Por que o meu presente É importante? O meu presente É importante Quando eu medico No terrível preço Que Jesus pagou Para me salvar E me redimindo Meus pecados E nessa decisão É que eu consigo resistir A tentação De não pecar de novo Por isso que o meu presente É forte Porque todas as vezes Que eu vivo agora Nesse instante Eu consigo perceber Na lembrança De que Eu tenho a opção De não pecar Se eu Respeito o meu presente Eu posso decidir Então fala assim para mim O meu presente A minha Santa Ceia De hoje Me permite Não pecar mais Esse é o motivo De ter A Santa Ceia Todas as vezes Eu renovo Diariamente Simplesmente O meu presente O desejo De não pecar Contra o Senhor E o futuro Por que o futuro Também faz parte Da minha Santa Ceia Eu entendo que A morte de Jesus E a sua ressurreição É a base Da nossa esperança E é assim Que nós proclamamos A nossa fé Quando olhamos Para a frente Para a volta do Senhor Trazendo para nós A salvação A terra Então nós E vou falar Imagina O meu futuro Está pautado Numa certeza Da esperança De que ele vai voltar Para ser A nossa Se eu Não respeitar O meu futuro Eu matei O meu presente E suprimi O meu passado Então meus irmãos Eu vou terminar Amém Amém Amém